Confira o número, confira o número A dona da cartela de número 008829, dígito 3, ela apareceu A outra é a cartela de número 009103, dígito 0 Rapaz, se não aparecer, ela vai levar Cadê o nome? O nome dela, o nome dela, cadê a cartela? Conheça o teu nome? Rejane Já conferimos E aí produção, um prazo pra outra ganhadora Cartela de número 009103, dígito 0 Vem, Messias, vem aqui na frente, vem, Messias, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, não pode te ver, ela tá animada Apareceu a outra? Será que ela vai ganhar? Apareceu a outra? Apareceu a outra, eu quero saber Ah, já é a outra coisa aí Vamos esperar aqui, vamos contar aqui quanto tempo pra chegada da outra Se não chegar, é dela São duas cartelas vencedoras, se não chegar a outra, ela vai levar sozinha o bote dela Olha aí, Tati Nós estamos aguardando a tona da cartela de número 009103, dígito 0 Se não chegar, como é o nome dela ali? Como é o nome dela? Como é o nome da comad aí? Olha, mais um minuto pra chegar aqui a outra cartela Se não chegar, ela vai ganhar sozinha a bote